Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa horinha vai ser valores e princípios. Vocês vão abrir a postilinha de vocês lá na página 1. Então, assim o enunciado, valores são como fermento na massa. Vocês sabem o que é o fermento? Você já viu o fermento? Sabem a função dele na massa? O fermento é aquele pozinho branco que a mamãe utiliza Quando ela está fazendo um bolo, uma torta, um pão E a função dele na massa é fazer com que a massa cresça e fica bem fofinha E ela vai dar vida ao bolo, à torta, ao pão Então, o que são esses valores para a nossa vida? Que tipo de valores nós podemos encontrar? Então, nós temos a caridade, nós temos a verdade, nós temos a cooperação Vocês sabem o que são cada um desses valores? Olha, a caridade, a caridade é a gente ser boa para outra pessoa, né? Nós sermos bondosas, ajudar, olhar o próximo como a nós mesmos, sabe? Sempre o que eu quero para mim, eu vou querer para o meu próximo A verdade, a verdade é aquele valor que sustenta, que dá firmeza, que define você Tipo, como que a professora pode explicar para vocês? Nós temos sempre que arcar com a verdade em tudo, em tudo Por exemplo, se a gente faz alguma coisa Em casa, por exemplo, em casa Ai, deixei quebrar o controle remoto E o papai vai perguntar Quem quebrou o controle remoto? Você Então, você fala Papai, foi eu que quebrei Você está arcando com a verdade Você está sendo responsável, assumindo o seu ato, não é? E aí, a cooperação O que que é a cooperação? A cooperação é você ajudar também no próximo É cooperar Por exemplo, na nossa sala de aula Quando a professora fala assim Crianças, vamos prestar atenção Coopera Para a nossa aula fluir Isso é cooperação É ajudar também A cooperação, ela sempre vai deixar as coisas ficarem bem direitinhas Que elas tenham um andamento bem certinho Tá bom? Aí, lá na página Na página 3 Tem uma receitinha E aí, a professora vai deixar como sugestão Para vocês Fazerem em casa Essa receitinha Com a mamãe Com a bobo Aí, vocês fazem a receitinha Registrem esse momento Tá bom? Manda para a professora Eu vou ficar muito feliz em ver vocês É... Evoluindo E entendendo A função do fermento Na massa E a função desse valor Que é o fermento Para a nossa vida Para o nosso crescimento Enquanto ser humano Tá bom? E aí, depois Vai ter o texto O pote vazio Que vocês vão produzir um texto Lá no caderno de português Vocês vão ler o texto Com quem estiver estudando com vocês E vão registrar O entendimento de vocês Sobre o texto Tá bom? Bons estudos para vocês E até a próxima aula E aí, vocês vão ver o texto E aí, vocês vão ver o texto